Cantor e compositor Algarville, Rafael Souza, lançou o seu EP de estreia esse ano. E já aqui estamos, na terra dele, nada melhor do que entender sobre este ponto de partida. Rafael, bem-vindo! Bem-vindos ao Algarve. Olha, é verdade, obrigada. Primeiramente, qual é a sensação de falar da tua carreira estando aqui? É muito boa porque nós, artistas algarvios, ou de outra parte do país, costumamos sempre ir a Lisboa e sempre ao centro do país, falar e tentar a nossa sorte e poder estar a fazer o nosso trabalho, poder estar a falar do nosso trabalho na nossa terra, na nossa região, é muito gratificante e agradeço pelo convite. Para você é estar em casa, não é? Jogar em casa, sem dúvida. Olha, mas então vamos falar de ponto de partida. É um EP que surgiu lá em 2020. Eu tinha um amigo que conhecia que escrevia músicas para grandes artistas da música portuguesa e não só, como Bárbara Bandeira e por aí fora. E juntámos os dois, como produtor, começámos a compor uma outra música e depois no final tínhamos um EP composto que saiu em 2024. E os primeiros singles foram lançados há dois anos praticamente. O que é que mudou daquele Rafael para o Rafael de hoje? Nós temos sempre a mania, nós artistas temos sempre a mania de ouvir e podíamos fazer melhor. Há sempre alguma coisa que podíamos mudar. Eu penso que se era para ser assim, tinha que ser. Se era para fazer daquela maneira, tinha que ser daquela maneira. Mas muda muita coisa. Há experiência, sem dúvida. Experiência de palco, experiência de estúdio. As sonoridades vão mudando ao longo do tempo. Nada é igual. Nós estamos na fase de experimentar tudo. Eu tenho 24 anos, ainda tenho muito para experimentar, muitos estilos musicais que eu quero gravar. E esse é um processo em constante evolução que lá para os 30 e tal anos aí se calhar eu tenho um estilo definitivo. Mas são quatro músicas. É muito difícil eu perguntar isso, mas em qual deles você mais se enxerga? Sem dúvida a balada O Mundo Não Para ou Para Sempre, porque são baladas. E é a minha paixão, as melodias, o tipo de letra, o tipo de sonoridade. E agora, com esse sol chegando, o verão chegando, a época alta para os artistas, o que é que a gente pode esperar de você para esse verão? Muita música, sem dúvida. Tenho mais músicas guardadas na gaveta que eu quero lançar este verão. Músicas para o verão e também os espetáculos de verão que estamos aí, eu com a minha banda e vamos percorrer um pouco por todo o país. Mas olha, tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer artistas, é sobre feats. Porque depois, quando fazem feats, eu digo, olha, lá atrás a gente já falou sobre isso. Por isso eu queria deixar registrado aqui algum feat que você tenha vontade de fazer. Por exemplo, eu gostava de fazer um feat atualmente com um grande artista que é o Fernando Daniel. Cá está, são dois artistas que gostam de baladas, portanto eu acho que iria resultar muito bem. Então pronto, enquanto a gente espera Fernando Daniel, estamos sendo presenteados por esse sol, por esse dia. Por isso bora curtir e depois conversamos mais, pode ser? Vamos aproveitar o verão. Então, bora. Se eu vou continuar aqui São anos a lutar Por assim Andai às voltas Cheio e fora de mim O mundo não para Não para